e vamos dar uma olhada no Shiba Inu também mercado tá bem calmo hoje tá tá uma coisa mais tranquila esse início aí pegou fogo com pep mas já vem acalmando e é isso vamos aqui observar como tal shiba shiba que falou chegou a dizer que iria ser né próximo a mimiconha explodir mas sei lá né a medida em que o volume foi aumentando tá tava com volume abaixo de 100 milhões de dólares então já tá em 215 o preço foi caindo mais ainda final 8 é um final aí que já já não não observamos há muito tempo o suporte absoluto né para sair daí só uma notícia muito louca mesmo 5,2 bilhões é a capitalização de mercado é acabou esse negócio de shiba a escolha agora entrou o floc entrou pep isso aí meio que falou desenvolvedor meio que começa a ficar um pouco sentido né porque isso aqui é um raio que tá surgindo e shiba precisa fazer algo shiba é sólido 15 maior criptomoeda por capitalização de mercado não dá para cobrar tanto Bitcoin não tá no desenvolvimento ainda insanamente né tá brigando para trabalhar acima de 30 a gente sabe que o Bitcoin vem conquistando degrau e degrau a cada uma caída é 3 subida o bnb também não tá muito legal tá cardan entre outras né o doge é também não tá muito legal é isso temos que ficar extremamente de olho aqui diz o seguinte que shiba teve um aumento de de 135 por cento será que é o volume né vimos ali que o volume shiba tá aumentando 132 né isso aí bom aí fala sobre a queima tá rolou uma queima shiba aí aqui fala sobre bilhões precisa nem entrar lá no assunto vale ressaltar que shiba aí no passou semanas queimando bilhões eu queria saber a fonte de onde que saiu esses bilhões eliminados aí né mas a galera não fala muito sabe só comemora mesmo a queimou queimou porém deve ser talvez do jogo lá do Super Stories algum recurso aí uma parte da comunidade forte que ele deve ter tirado aí uns exatos bilhões de circulação shiba já não queima mas vezes quando vem com bilhões né ou milhões bilhões é até um pouco raro mas acontece mas shiba tá com um planejamento de queima digamos isso planejamento de queima com o shibaru que ainda tá em teste shibaru é uma camada do shiba é uma renovada shiba o negócio é bem sério tem que testar direito para que né todas as metas atinja né atingindo ali todas as metas pode botar em evidência ainda não colocou em evidência porque a gente ainda não atingiu todas as metas apesar do recorde de teste lá né de transação realizada testa galera testando bastante só a gente chegando só recorde para lá e para cá mas é preciso vir né ainda não entrou porque talvez deu algum problema ajeitando e a gente tem que ser paciente é isso shiba sem novidade ainda em sentimento de extrema oportunidade até o próximo vídeo